O Mestre Bimba A busca de um sonho, mas o destino e a morte o levou Tantas promessas e muitas ilusões Levou o Mestre a sair de Salvador Vem pra Goiânia ensinar a capoeira Na sua partida toda Bahia chorou Foi Mestre Bimba, um grande capoeira Deixou sua terra, Bahia que tanto amou Vem pra Goiânia em busca de um sonho Mas o destino e a morte o levou E a capoeira chorou foi de tristeza Toda Bahia não podia acreditar Que dia 5 do mês de fevereiro O Mestre Bimba veio a nos deixar Foi Mestre Bimba, um grande capoeira Deixou sua terra, Bahia que tanto amou Vem pra Goiânia em busca de um sonho Mas o destino e a morte o levou Mas o seu nome sempre será lembrado Onde houve roda Onde houve roda, onde berimbau tocar Mas uma estrela foi brilhar no céu É Mestre Bimba que foi com Deus morar Foi Mestre Bimba, um grande capoeira Deixou sua terra, Bahia que tanto amou Vem pra Goiânia em busca de um sonho Mas o destino e a morte o levou Não sei se é membro Vem pra Goiânia em busca de um sonho Passou para o coral É�istoso Noές não painting o de fator Marinho em busca de uma É